I wanna fuck pussy o rd veio de novo E eu falo pra você tu curte funk português Agora vai ver inglês Fuck it fuck it fuck it baby 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 I wanna fuck pussy Fuck it fuck it baby Falando em inglês não é português tu não se ilude Falando em inglês não é português tu não se ilude Puss and me me fuck 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 e eu puss Puss and me me fuck meu puss Puss and me me fuck e eu puss Fuck it fuck it baby Senta em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original I wanna fuck pussy, o rd veio de novo E eu falo pra você, tu curte funk em português Agora vai ver em inglês Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby Fuck, 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 baby I wanna fuck pussy, fuck, 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 baby Falando em inglês não é português, tu não se ilude Falando em inglês não é português, tu não se ilude Tá Pussy and me, me fuck Fuck, 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 fuck your pussy Fuck it, fuck it, baby Fuck, 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 baby Funky, fuck it, baby Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fucker Faz o fucker Faz o fucker Faz o fucker Fazendo barulho da narrativa